Em terra, ar ou mar, sempre aposte em Kaidu, essa é a criatura mais forte do mundo, aqui do lado de Big Mom, a mulher em que a lógica não pode ser aplicada, um verdadeiro balão de aço de pele impenetrável e força incalculável. Fica fácil entender porque no novo mundo ou você se alia aos Yonkos ou se ajoelha perante a eles. Mas e quando essas forças descomunais acabam se unindo mais ainda? E quando paramos para pensar que já existiu uma tripulação pirata que carregou esses monstros no convés do seu navio? Faz você se perguntar o quão forte eram os Piratas Rocks e mais ainda o quão infame, maluco e poderoso deveria ser seu capitão para manter esses monstros sob as suas ordens. A escala de Yonkos está ficando completamente insana. Oda fez uma quantidade ridícula de configurações para se seguir e teorizar. Definitivamente esse arco fornece apenas a oportunidade perfeita para explodir a sua cabeça. Quero saber os detalhes e segredos que talvez você deixou passar nesse episódio e sinceramente são muitos. Então se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O PC955 trouxe diversas coisas escondidas nas entrelinhas. E olha só, deixo avisado para você que só assiste o anime que os próximos 4 ou 5 episódios vão ser os melhores de todo o arco. Deu ano, esse aqui foi fantástico. O Oda inseriu diversas linhas possíveis e mais ainda surge o maior poder de todos os mares. Deu um piso e assiste até o fim porque esse vídeo está bem legal. Mas é óbvio que se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e se inscrever no canal. Então é galáctico, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos de um PC955. Nosso episódio abre em Ringo, faltando ainda 7 dias para o grande ataque em direção ao Onigashima. E vemos que o Zoro aceitou a proposta de Ryori para pegar Ema e devolver a Shusui. Ele planeja visitar o túmulo do Ryuma, já que lutou contra o deus da espada. E mesmo sabendo que seu corpo não estaria lá, queria prestar as honras. Eu não esperava realmente que o Zoro passasse a Shusui tão facilmente assim. O bicho é completamente desapegado às coisas. Mas mesmo assim, duvido que ele se separe dela assim tão facilmente. E conhecendo o Oda é justamente o que ele quer que você acredite. A cena com o Zoro conversando com Ryori e Kawamatsu assistindo foi deveras engraçada. Principalmente porque o Zoro não dá contexto às suas declarações que parecem para lá de malucas. E fez Kawamatsu pensar que ele realmente era um doido. Quando ele diz que lutou contra o deus da espada. E Kawamatsu acredita que o Zoro deve ter tido um simples sonho. Ou algo parecido sobre lutar contra Ryuma. Ryori ignora os dois e segue contando mais sobre o seu pai. Kozuki Oden, que era um homem que utilizava o estilo de Tenryu. Ou a luta com duas espadas. Uma é Ema, ligada diretamente ao inferno. E a outra é a Ameno Rabakiri. Que é bem parecida no nome com a presente na mitologia. Como sendo a lâmina utilizada pelo deus Susanoo. Aquele que derrotou a Yamata no Orochi segundo os contos japoneses. Mesmo assim é bem legal de se ver que os nomes dessas espadas. São ligadas ao céu e ao inferno. Colocando Oden em uma representação única. Como aquele que podia cortar tudo. Desde as profundezas até os mais altos níveis celestiais. E ambas as espadas foram concedidas. A Ryori e Momonosuke antes do Oden ser executado. E Kawamatsu entra em pânico. Dizendo a ela para não entregar um tesouro desse tão facilmente. Ainda mais para alguém de origem para lá de desconhecida. E essa linha me diz que as origens dos Oro estão prestes a serem mais esclarecidas. Quem sabe. Então Momu tem a Ameno Rabakiri. Que foi utilizada nos contos para matar a Yamata no Orochi. Segundo a tradição japonesa. Quase uma confirmação. De que ele terá sim um papel bem importante. Na derrota do Orochi. Quem sabe executando o antigo Shogun. Com essa espada depois de tudo terminado. Momu tem que ter sim um papel crucial em Wano. Eu consigo ver quem sabe Boney de alguma forma. Usando seu poder de Akuma no I. Para deixar Momonosuke adulto novamente. Ou talvez quem sabe o conteúdo do Tama Tebako. Deixando ele mais velho. Temos que ver Momu como seu dragão adulto. A forma completa. O grande problema é claro. Está em Momonosuke. Ficando mais velho. Mas ainda assim tendo a mente de uma criança de 8 anos. Mas o Oda de repente pode seguir esse caminho facilmente. Afinal é One Piece. E Rory disse que Ema é a espada que deu a cicatriz no Kaido. Mas como a cicatriz da fera em forma de cruz ou em X. Obviamente foi Ema e Ameno Rabakiri. Que lhe deram a cicatriz. E ela só deu ênfase na espada Ema. Porque essa é a sua espada. E foi essa lâmina que ela ofereceu em troca da Shusui. Então faltam 6 dias para o grande ataque à ilha de Onigashima. Vamos então para a capital das flores. E temos aquela luta fora das telas. Que você não queria ver acontecer. Queríamos ver como foi essa luta entre Lau e Hawkins. Mas é uma pena pois o ar de mistério desta cena precisava ser mantido. E sacrificaram esta batalha. Lau bateu em Hawkins. Tirou suas mãos e as suas pernas. E eu estava bem confiante que antes desse episódio. Que o Hawkins já iria se juntar a aliança dos samurais. E aqui nesse ponto é onde isso acaba bastante reforçado. Que ele vai acabar se juntando a aliança em algum ponto. Com base nas suas declarações. Mas a primeira coisa que o Hawkins fez quando se encontrou com o Luffy. Foi dizer a Luffy a sua chance de sobrevivência em Wano. E aqui. E agora Hawkins basicamente implicou que. Se houvesse outra maneira de sobreviver. Ele não teria se juntado a Kaido. Ele sabe que o Luffy tem uma chance decente. Mas mínima de viver. Então ele pode se juntar a aliança. Como uma maneira de sair do controle do Kaido. Mas isto só vai acontecer quando as chances forem favoráveis em suas previsões. Ou seja, acima dos 40% que ele viu sobrevivendo com Kaido. Kaido tem uma tendência a fazer alianças e piratas serem destruídos. E aqui falamos de fisicamente ou quebrando as suas vontades. Lau veio com o Luffy. Mas ele também ficou seriamente zangado com as pessoas da aliança samurai. Dado que por exemplo Shinobu se voltou contra os seus companheiros de tripulação. Os acusando de serem traidores. E Hawkins é perceptivo das coisas. Então mesmo que ele não soubesse todos os detalhes do que estava acontecendo. Tenho certeza que ele já suspeitava que houvesse algum tipo de rachadura. Na aliança entre Lau e Luffy. E é por isso que ele pergunta como Lau se sente agora. E se ele mudou de ideia quanto a aliança. O que de certa forma acaba incomodando o Lau. E é interessante que a partir desse ponto. O Lau começa a ficar com um ar bastante sério no decorrer da história. Agora eu também gostaria de saber se o Hawkins está dizendo a verdade. Sobre o Apu ser aliado do Kaido. Muito antes da sua aliança com o Kid. Eu espero que o Apu tenha aspirações mais altas. Do que ser apenas um subalterno de Kaido. Vamos esperar para ver os desfechos. Bom, a primeira aparição de Squatman Apu nesse arco. Foi honestamente uma das maiores peças de quebra-cabeça. Que apareceram em todo o arco do ano. O Apu revela em como ele é colivente com o Kaido. E é incrível e faz você ficar com raiva. Por conta da sua traição perante a aliança com o Kid. Para mim o Kid vai querer mastigar Apu pelo que aconteceu com o Killer. Diferente de Hawkins e Drake. Quando surgiram como aliados de Kaido. E fica meio nítido que eles estavam ali. Por algum motivo bem específico. Como sobreviver ou tramar algo. Apu parece estar feliz aonde está. E isso é mal. Pelo menos para ele. Mal posso esperar para ver o papel que ele vai desempenhar mais adiante. E o mesmo vale também para Basil Hawkins. Agora que o seu papel parece que mudou bastante no decorrer da história. Quanto a quem libertou lá o melhor palpite. É óbvio. Jess Drake. O anime até deu um destaque a mais ali na silhueta. E na face dessa figura misteriosa. Isto praticamente aponta para o Drake. É legal que o corsário real Francis Drake. Trabalhava sob a coroa britânica. Atuando nos dois lados. Tendo a tarefa de ser um pirata notório. E depois se infiltrar no país. Aonde a marinha tem pouquíssimo conhecimento. Ou informações. Vejam bem. Kaido era o filho problemático. Antes de Barba Negra fazer sua estreia nos Yonkons. Pigmon é tranquila desde que ela esteja comendo seus doces. Barba Branca era do tipo. Você não brinca com a gente. E a gente não brinca com você. E os piratas do ruivo. Geralmente são os mais calmos. Dentre os imperadores. Então Kaido era essa peça central. Ele era o único imperador. Que tentava ativamente construir um exército. Para rivalizar e superar o governo mundial. E eu posso ver o governo mundial tentando ativamente. Encontrar sim uma maneira de derrubá-lo. Ou derrubar a sua operação. Antes que ela se tornasse grande demais. Para resolver. Mesmo que o governo tivesse negócios com Kaido. Mas bem. Faltam cinco dias para o grande ataque de Onigashima. E podemos ver um pouquinho mais. Do treinamento que o Luffy vem fazendo. Me lembrou bastante da cena do Garp. Com o Don Tindial. Com o Garp se gabava. De quebrar montanhas. Nos seus treinamentos. Para vencer o Cabeça de Broca. E parece que o Luffy também já está pegando o jeito do Haki. Avançado a julgar. Pelos danos causados naquela placa de aço. Que ele vem socando. E transformando basicamente um purê. Provavelmente esse deve ser o último treino. Antes da grande batalha. Então vamos para a Vila Amigasa. E o painel com todos os aliados reunidos. Foi ótimo de se ver. É muito legal ver todos juntos novamente. É uma cena que exala a determinação. Detalhe para o Monosuke no centro. Com uma espada na sua cintura. O objetivo de reunir cinco mil pessoas. Não era tão mais impossível assim. Depois que tomaram a prisão de o Don. Temos algumas perguntas a serem feitas nesta cena. Onde está Shusui no momento? E onde está Ryori? Porque não vimos a princesa conhecendo o seu irmão Monosuke. O reencontrando ele. Zoro e Kalmatsu estão lá. Meu palpite é que isso tem obviamente a ver com Ema. Especialmente porque podemos ver que Zoro só tem duas espadas ao seu lado agora. E provavelmente ela foi pegar a espada. Que quase certeza está escondida lá no templo Ema. Que apareceu em alguns episódios anteriores. Além disso tivemos tantas bombas nesse episódio. Que provavelmente o Oda queria salvar essa grande reunião de Ryori e Monosuke. Para um outro episódio mais emblemático. Mas tenho que ser sincero que Ryori é um dos maiores mistérios. A partir desse ponto para o ano. Ela simplesmente desaparece após isso. E eis que temos a grande revelação de como entrar em um ano também. Uma delas é pelo modo kamikaze. Você sendo puxado pelas carpas na cachoeira. E temos o risco enorme de não dar certo. E o outro é por um porto escondido em uma caverna logo atrás da cachoeira. Que acaba sendo levantado por uma gôndola. Isto mata diversos mistérios da geografia do país de Uano. Realmente o país fica acima do nível do mar. E as águas da cachoeira ao redor do país podem ser do degelo de neve do país. Ou até mesmo lá do Monte Fujio. E isso torna as coisas interessantes porque é uma espécie de fronteira perfeita. As águas se abrem com as cachoeiras. Mas para subir ela você tem que ser maluco. E com isso o país acaba ficando completamente isolado do resto do mar. Mas agora com essa nova Batcaverna confirmada. Que aliás eles tem um Batman. Então tem que ter a Batcaverna. Essa deve ser as fronteiras que o Oden queria abrir para Uano. Ok? Deve ser a entrada que eles querem liberar. Mas hoje somente o Kaido e o Orochi tem permissão de liberar o uso da gôndola de acesso. E aqui podemos ver a Pooh confortável, empolgado com sua posição. Ligando para Kaido dizendo que veio para o grande banquete. O Kagura Dourado. Kagura é uma forma de teatro e dança bem característico também do Shintoísmo. E que se realiza em cerimônias e festas importantes. As origens desse termo Kagura são muito antigas. E estão diretamente ligadas ao Teatro No. Originalmente era realizada no Palácio do Imperador por sacerdotisas. Representando todo o mito da deusa do sol Amaterasu. E aqui também surge um dos maiores mistérios de todos. Surgem os Numbers. Se antes você achava a tripulação de Kaido meio água com salsicha com aquelas smiles. Esses caras estão aqui para representar tudo o que esperávamos. Esses monstros são uma das razões pelas quais a equipe de Kaido é praticamente invencível. Olhem para estas figuras. Eles são literalmente uma das coisas mais assustadoras. Que já vimos aparecer em One Piece. Pelo menos na silhueta. Porque sabemos que o Oda gosta de dolar com silhuetas. Bom, crianças que estavam ali no local acabaram dizendo que deveriam sair logo dali. Se não seriam comidos por aquelas criaturas. Aqui fica um pouco visível que os Red Liners são as forças internas do exército de Kaido. E os Numbers agem mais como forças externas. Por fim temos Kaido e Big Mom bebendo e comemorando. E aí é aquele momento que você para, pensa e fala. O que diabos o Oda está querendo fazer aqui? Eles estavam tentando se matar a um minuto atrás. E agora Kaido e Big Mom decidem fazer uma aliança pirata. Os seus subordinados ficam surpresos ao ouvir isso. Detalhe para o Queen. Obviamente até a ilha de Onigashima faz uma cara de choque. Quando eles declaram que vão fazer uma nova aliança pirata. Kaido e Big Mom dizem que não seria tarde demais para eles tentarem matar um ao outro. Depois de conquistarem o mundo juntos. Eu acho interessante que o Oda disse uma vez em uma entrevista. Que não tinha a menor ideia de como o Luffy poderia derrotar o Kaido. Aí o que ele faz? Coloca Big Mom junto na equação. Pensem por apenas um segundo. Kaido e Big Mom estando nos Rocks quando eram jovens. Quando foram derrotados por Garp, o lendário herói. É uma coisa. Mas agora os dois estão fora de curva. Eles estão muito mais fortes nessa combinação. Talvez tenhamos aqui a maior força do mundo de One Piece. Essa aliança poderia ser a força mais poderosa que já vimos nos mares. Não tenho a menor dúvida de que os dois seriam capazes de aniquilar diversos dos fuzileiros navais mais poderosos. O senso comum não se aplica a esses monstros. Porém, sinto que após a revelação de Insama. O governo mundial talvez deva manter alguns indivíduos seriamente perigosos correndo pelos bastidores. E eles devem estar andando pelas sombras agora nesse momento. Bom, a Kainu está na pior situação possível nesse momento. Temos dois doze Onkels poderosos fazendo aliança. Estão prontos para começar uma guerra contra o mundo. Temos o exército revolucionário que já começou a sua guerra também contra os dragões celestiais. Temos nessa equação Vegapunk. Claro que supostamente criou algo incrível. Tanto que eles sentem que não precisavam mais dos Shichibukais. E acho que o Vegapunk, quem sabe, pode ter reprojetado em menor escala uma das armas ancestrais. Não com seu poder total. Mas convenhamos, ele criou uma Akuma no Mi artificial e descartaram os Shichibukais. Então é algo de se pensar que tipo de poder podemos ver nesses pacifistas 2.0. A aliança de Luffy, nesse ponto, tem praticamente 0% de sobrevivência contra a aliança de Kaido e Big Mones. Precisavam de 5 mil homens, pelo menos para atacar Kaido sem uma guerra. Mas agora com os Numbers e a própria Big Mones, qual número seria necessário? Só para vocês terem noção das possibilidades que abriram agora a grande frota. Eles poderiam ter recebido algum tipo de sinal do Vive Card do Luffy. Não se esqueçam que o arco de Wano iniciou com o Luffy perdendo o seu cartão temporariamente. E Oda fez questão que esse ponto da trama fosse destacado, mas parecesse irrelevante rapidamente. Ou talvez não. Podemos ter a intervenção de qualquer parte que vá ao Wano diretamente da Reverie. Pode ser uma ilusão, mas o Oda tem que dar alguma justificativa de porquê. Ele literalmente cortou o arco da Reverie ao meio para iniciar o arco do Wano. Foi um arco curtíssimo. Kizaru já havia sugerido que fosse despachado para parar os Yonkos. Garp foi quem mencionou pela primeira vez os piratas Rocks, que estão praticamente sendo revividos. E como podemos resolver o grande mistério da Kuina ser parecida com o Tashig sem que ela e Smoker realmente não apareçam em Wano. Além disso, a Cip Zero já está no país dos samurais. E Orochi quer Vegapunk, que aparentemente, recentemente inventou algumas coisas que podem mudar o jogo. Moria e talvez Barba Negra podem surgir. O primeiro já tem uma história de longa data com o Wano e uma rixa a acertar com o Kaido que derrotou ele no passado. O último, um oportunista cujo membro da tripulação Katarina Devon coincidentemente tem uma Kumanumi com aparentemente o mesmo poder que a raposinha Onimaru. Mihawk e alguns dos outros Shichibukais podem estar tramando alguma coisa agora que foram dissolvidos. Já que sabemos que o Wano e a Reverie estão acontecendo quase que simultaneamente. E no final da Reverie, os Shichibukais são oficialmente dissolvidos e se tornam procurados. Temos também Weevil que está atrás de Marco e afinal que diabos é o Weevil. Por isso, digo mais uma vez, Oda fez uma quantidade ridícula de configurações e esse arco fornece apenas a oportunidade perfeita para explodir a sua mente. Faltam cinco dias para o ataque a Onigashima. E é isso galera, esse episódio foi fantástico, muita coisa legal. Parte desse ponto, fiquem ligados nos próximos porque vão ser os melhores do arco do Wano com toda certeza. E já estamos chegando também no flashback de Oden. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um likezão para eu saber. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui.